Fala rapaziada, boa tarde aí pra todo mundo. De feifato, você acredita que Guerreiro vai vir jogar no esporte? Eu tenho total e absoluta convicção que não, Guerreiro não vai vir jogar no esporte. Pelo contexto geral que eu vou explicar pra vocês, questão salarial, os outros clubes que estão interessados em Paolo Guerreiro, o que Yuri Romão afirmou hoje ao esporte online, e é todo um balaio que eu falo. Não vejo nem um pouco, assim, vou ficar especulando, vou ficar preocupado se ele vai vir pro esporte, movimentação, questão tática, não. Acredito que Guerreiro não vai vir jogar no esporte, e eu vou colocar aqui pra vocês a manchete do Jornal Peruano, como comentar a respeito sobre isso, e colocar o ponto do Flávio Souza, moleque da base. Será que Yuri Romão, Augusto Carreiras, não poderia ter conversado com o Dal Pozo? Há umas duas semanas atrás falado, ó Dal Pozo, relacina mais Flávio Souza? Eu vou explicar o porquê disso aí. Vamos falar sobre a Ilha do Retiro e também o Maracanã, que vai ter Vasco Esporte e toda a treta aí que teve do consórcio do Maracanã com o Vasco da Gama, pra ter esse atrito aí entre Vasco e Esporte no Maraca, que não vai acontecer no Maraca, tá já adiantando. Primeiro, Ilha do Retiro sequinha, como vocês estão vendo aí, a Ilha do Retiro amanheceu assim, em gramado, em perfeitas condições pra atender a esporte brusque, inclusive já está oficializado, não tem como mais o esporte alterar o local, ontem já foi tomada a decisão. Esporte brusque será na Ilha do Retiro, seis e meia da noite, e não tem nada de um motivo a mais, um ânimo a mais de você falar, ó, se o esporte ganhar, pode chegar no G4 novamente. Eu tenho que ir pra ilha pra fortalecer o time, apoiar, e se possível a gente trazer os três pontos de volta, porque seria fenomenal. O esporte, nesse momento aqui, tá com 20 pontos, o Grêmio tem 22. Vencendo, a gente chegaria a 23 pontos e ultrapassaria o Grêmio, que seria espetacular, pra depois pegar duas pedreiras, o líder e o vice-líder, Cruzeiro e Vasco, nas próximas duas rodadas. Então, sim, o jogo será na Ilha do Retiro, como tá aí. O dia em si, acredito que se continuar como tá, chove, para, sem muitas pancadas de chuva, vai tá tudo tranquilo pra acontecer com gramados em perfeitas condições. Agora, a respeito do Maracanã, vamos lá. Só pra passar a informação aí pra vocês, o Maracanã mantém veto a Vasco Esporte no estádio, e Clube Carioca se revolta, postura arbitrária e ilegal. Resumidamente, o que é que aconteceu? No dia 2 de julho, que vai acontecer Vasco Esporte, o Maracanã tava vago, porque não vai ter jogo do Fluminense, não vai ter jogo do Flamengo. E aí, o que é que o Vasco fez? Pô, em São Januário eu vou ter um público de 20 mil torcedores, no Maracanã eu vou ter um público de 65 mil. Obviamente, eu vou transferir o jogo do São Januário pro Maracanã. Só que aí, pela questão de o que é que o consórcio Maracanã alegou? A questão de preservação do gramado. Pelo fato de ter muitos jogos no Maracanã em sequência, o consórcio Maracanã vetou o jogo de Esporte Vasco acontecer lá. Então, vai acontecer em São Januário, próximo dia 2 de julho, esse domingo ou outro, 4 da tarde, em São Januário. Então, só pra colocar essa informação aí pra vocês, a respeito de Vasco Esporte. Foi ruim pro Vasco? Obviamente que foi, pela diminuição de público, receita menor, todo o contexto melhor, todo o contexto que, em tese, vai ser pior pro Vasco, né? Bom, agora a respeito de Paolo Guerreiro. Vamos agora trocar ideia a respeito de Paolo Guerreiro. Essa informação não veio daqui de Recife, não veio de um repórter, não veio de um jornalista, não veio de ninguém. De Pernambuco, nem do Brasil, não veio de ninguém. Veio do Peru. Vamos lá, qual foi a informação? Colo Colo e Universidade do Chile não seriam as únicas opções que o capitão, o capitão lá peruano, tem. Pois no Brasil, soube-se que o Esporte Recife, um dos times mais fortes da Série B, também estariam interessados por Paolo Guerreiro. Primeiro, Guerreiro, todo mundo sabe. Ele disse, não, só jogam no Corinthians. Aí depois, quando surge uma proposta melhor, ele vai pro Flamengo. Então, a condição financeira, óbvio que vai pesar. Quando você tem o Esporte que disputa a Série B contra clubes que disputam Sul-Americana, Libertadores, tem uma projeção muito maior no cenário internacional, cenário Sul-Americano, vocês acham que ele vai optar por quem? Ninguém precisa ser muito gênio pra falar, pra saber que Guerreiro não vai vir jogar no Esporte. E pra complementar a informação, o Esporte Online, que é parceiro aqui do canal também, a gente troca ideia no Insta, enfim, a gente se falou ali na Arena Rapidez. Ele falou com o Yuri Romão e o Yuri Romão falou, conversa afiada. Ele perguntou a respeito da informação, se procede, que o esporte tem um interesse em Paolo Guerreiro. E o Yuri Romão falou que é conversa afiada. É óbvio que a palavra do Yuri Romão não é mais confiável de todas, porque teve coisas que ele disse e aconteceu o contrário, mas, enfim, é a palavra do presidente, então a gente tem que confiar minimamente. E é isso mesmo, eu acho que o Esporte não fez uma proposta de fato. Talvez tenha acontecido uma sondagem, porque vamos pra questão também meio que óbvia a sinalizar. Como a informação veio lá de fora, do Peru, não tem nenhum sentido eles colocarem o nome do esporte assim, aleatório. Não, pô, vamos colocar aqui o nome do esporte só por colocar. Ou vamos colocar o nome do Atlético Goianiense só por colocar, ou do Atlético Mineiro, ou do Corinto. Não, eu acho que isso não aconteceu ao Leo, assim, de forma aleatória, avulsa. Eu acho que pode ter acontecido uma ligação do presidente do esporte, de Augusto Carreiras, não sei, ao empresário dele, pra tentar negociar alguma coisa, ou, minimamente, pra saber se o jogador estaria disposto a vir jogar uma Série B. Enfim, acho que pode ter tido uma sondagem, sim. Mas, enfim, Yuri Romão falou que é conversa fiada, que o esporte não tem interesse em Paulo Guerreiro. E outra, né, Guerreiro já é milionário, já é um cara velho, fisicamente não tá lá essas coisas, problemas antidopes, é todo um contexto que eu não fico assim, meu Deus, vem Guerreiro, vem Guerreiro pro esporte. Eu não fico dessa forma. E aí, eu queria colocar um ponto pra vocês. Se eu fosse Yuri Romão e Augusto Carreiras, eu já teria conversado com o Gimar da Pozo há umas duas semanas, quando o Kaique apresentou um péssimo futebol, o Búfalo também, a gente vendo que não vai a conta nenhum, se eu fosse Yuri Romão e Augusto Carreiras, eu me reunia com o Dal Pozo e falava, Dal Pozo, meu irmão, você pode até nem gostar muito de Flávio Souza, mas tenta utilizar ele um pouco mais, dá 15, 20 minutos ali todo jogo, pra ver se ele vai render alguma coisa. Pra que a gente não tenha que gastar salário, não tenha que gastar com contratação de mais um centroavante. Então, assim, pela questão óbvia, Flávio Souza tem que ser mais utilizado pra saber se, de fato, Flávio vai conseguir resolver em alguma coisa, ou se não vai resolver em nada. Porque se Flávio entrar nos jogos e entrar muito mal, aí tem que contratar um centroavante também. A prioridade hoje do esporte é trazer dois pontas. Hoje é a prioridade. Óbvio que centroavante vem depois, mas inicialmente é trazer pontas pro grupo. Então, assim, por todo o contexto, eu não acredito nem um pouco que Paolo Guerreiro venha jogar no esporte, tá? E aí eu já falei sobre Flávio Souza. Deveria ter uma reunião, uma conversinha entre Augusto Carreiras, Yuri Romão e Dal Pozo, pra que se coloque mais Flávio pra jogar. Ah, mas é o limite de jogadores no banco de reservas. Ok, meu amigo. Mas, assim, ah, nesse jogo aqui, um zagueiro não vai ser relacionado, vai ser relacionado com Flávio Souza. Aquele ali no lateral não vai. Conversa. Conversa, dialoga, que tem que ser feito isso. A janela já abre daqui a um mês. Ainda tem um tempo pra gente saber se de fato a gente vai precisar de centroavante ou não. Testa mais Flávio Souza. Pra finalizar o vídeo agora a respeito de Joeliton, vou colocar aqui em tela. Joeliton apareceu nas bandas da Lilo Retiro nos últimos dias. E foi bem interessante aí. Ele fez um vídeo pra TV Esporte. Já passou aqui no Esporte, todo mundo sabe. Naquele período ali de 2014, 2015, ele é da base do Esporte. Então, ele deixou um recado aí pra lotar a Ilha do Retiro. Eu concordo com ele. Enfim, é legal, né? Ele treinou aqui na ilha. Jogou o SoCite na ilha também. Na ilha, não no gramado da ilha, mas ali no SoCite, ao redor da ilha, né? Então, assim, bacana, velho, essa ação aí que o Joeliton fez na TV Esporte. Vou colocar aqui pra vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Bom São João aí pra todo mundo. Enfim, tá aí. Parabenizar, Joeliton. Baita temporada no Newcastle. Cresceu muito na carreira. Infelizmente, ele não vai poder jogar amanhã, né? Pela questão óbvia. Valeu, rapaziada.